E os seus campos verdejantes, salpicados de papoilas, Tornam-se mais que ativantes, mandado pelas moçoilas. Maldadirá a lentijana, o seu lenço tapa o rosto, Anda calmejo vivendo, desde manhã ao sol posto. Desde manhã ao sol posto, do trabalho, nossa fama. E com seu lenço tapa o rosto, monda, derá a lentijana. Quando eu cantava bem, quando eu cantar sabia, Mais aqui ou mais além, que a lado ninguém me ouvia. Maldadirá a lentijana, o seu lenço tapa o rosto, Anda calmejo vivendo, desde manhã ao sol posto. Desde manhã ao sol posto, do trabalho, nossa fama. E com seu lenço tapa o rosto, monda, derá a lentijana. Amém. Amém. Amém.